Você está tendo os cuidados necessários na higienização da sua casa ou do seu ambiente de trabalho? Fique atendo a algumas dicas importantes. Saiba quanto tempo o vírus permanece ativo em algumas superfícies. No plástico, por até 5 dias. Em papel, de 4 a 5 dias. Em vidro e madeira, por 4 dias. Em metais, por 48 horas. Em luvas cirúrgicas, por 8 horas. E no alumínio, de 2 a 8 horas. TV UESB com você na luta contra o coronavírus. Porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Pesquisadores conquistenses desenvolvem ventiladores pulmonares com baixo custo para tratar a Covid-19. População reclama da falta de informações sobre o transporte público. E Banco de Sangue de Vitória da Conquista precisa de doadores para ampliar o estoque. Hoje é quarta-feira, 8 de abril. E o UESB Notícias volta em menos de dois minutos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de duas semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo. Muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas. E dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Durante o programa Papo Correria de ontem, o governador da Bahia, Rui Costa, informou que as escolas públicas e privadas de todo o Estado terão um período de fechamento prorrogado por conta da pandemia do novo coronavírus. Um decreto estadual, publicado no dia 19 de março, suspendeu por 30 dias as aulas. E uma nova data para o fim da medida será definida e anunciada pelo governador nos próximos dias. Rui Costa disse ainda que as cidades baianas, sem casos registrados de coronavírus por 15 dias, ou seja, até o próximo domingo, dia 12, terão flexibilidade nas regras de isolamento. Atualmente, 62 cidades baianas estão com transporte intermunicipal suspenso até 15 de abril, por determinação do governador. Também até esta data está proibida a circulação, a saída e a chegada de ônibus interestaduais em todo o território do Estado da Bahia. Pesquisadores conquistenses desenvolvem projeto de ventilador pulmonar com baixo custo para auxiliar no tratamento de pacientes na UTI. Gabriel Pires, estudante de jornalismo, conta essa história pra gente. Ciência e tecnologia estão sendo aliados fundamentais nessa crise do coronavírus. E uma equipe de pesquisadores aqui de Vitória da Conquista, formada por uma médica e dois engenheiros, desenvolveu um ventilador pulmonar que pode salvar vidas de pacientes na UTI. As pessoas que estão na UTI, que necessitam do ventilador, devem estar em uma substância respiratória em que o pulmão não é capaz de exercer esse processo. E o ventilador vai fazer como se fosse o pulmão, vai exercer as funções que o pulmão exerce. A proposta de construir esse equipamento surgiu de um desafio internacional lançado em março, em que pesquisadores foram chamados a desenvolverem esse aparelho. O projeto baiano concorreu com outros 1.060 pelo mundo e está entre os 65 melhores. Eu recebi essa proposta através do professor Dr. Alberto Rebouças, do Instituto Federal da Bahia, o campus aqui de Vitória da Conquista, é a mesma instituição onde eu me formei, e ele colocou que o Brasil estava precisando de nós nesse momento. Então, essa frase foi bastante motivadora para encararmos. Tudo que você sai do zero realmente é muito desafiador. Então, até organizar as ideias para saber qual princípio iríamos tomar, quais as iniciativas, quais os tipos de circuitos, qual a linguagem de programação. Esse aí foi o maior desafio. A equipe tinha 15 dias para desenvolver o ventilador, mas fez isso em apenas 10 dias. Todo o aparelho custou 400 dólares, cerca de 2 mil reais. O interessante é que ele funciona tanto na tomada e suporta até 6 horas na bateria. No processo de montagem, a gente já tinha facilidade por trabalhar com manutenção em equipamentos de ventilação. Isso facilitou muito, muito a gente desenvolver esse equipamento. A parte eletrônica, a gente já tem componentes que facilitam no processo de desenvolvimento. Então, tudo isso, nove anos já de experiência em ventilação, facilitou muito no processo de construção. Para ser produzido em larga escala e auxiliar hospitais de todo o país, é necessário a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enquanto aguardam o resultado, os pesquisadores se sentem felizes em contribuir para a superação dessa crise. Eu fico muito feliz por ter toda uma equipe unida nesse grande momento de dificuldade, que é a pandemia da Covid-19. Eu acredito que o equipamento projetado, desenvolvido, o protótipo, vai influenciar muito, muito em novos projetos, novas ideias. O impulso para nós aceitarmos esse desafio foi poder, nesse momento, contribuir, usar nossas habilidades, usar o nosso conhecimento em favor de algo que é tão grandioso nesse momento. É um sentimento de muita gratidão, de muita felicidade, porque realmente o ventilador é essencial em diversos UTIs e estamos vivenciando esse momento de falta de ventilador de maneira mundial. E é importante a gente tentar produzir, que seja viável a produção de um ventilador de baixo custo, de alta reprodutibilidade, que a gente alcance também os pequenos centros, os pequenos hospitais que não têm nenhum suporte. E a Prefeitura de Vitória da Conquista fez uma série de mudanças no transporte público da cidade. Isso tem deixado usuários confusos. Confira na reportagem. A cobertura do terminal rodoviário de Vitória da Conquista foi desmontada para dar início a uma reforma que transformará o espaço em um terminal de transbordo. A Avenida Lauro de Freitas está fechada para a movimentação de veículos. A maioria dos pontos de parada foram transferidos para a Avenida Regis Pacheco. Nessa mudança, o Sintrans fez alterações no trânsito. A Travessa Santa Rita e parte da Rua da Misericórdia foram fechadas para veículos, que agora só podem transitar por cima do bigode de Pedral. A Prefeitura também colocou pontos na Avenida Crescêncio Silveira, na Vivaldo Mendes, na Travessa Enertina Gusmão, na Rua 2 de Julho e na Praça Vitor Brito. Mas essas mudanças foram feitas de forma repentina e sem prévia divulgação para a população, o que tem deixado os usuários confusos. Nesse momento, não gostei de jeito nenhum. Só para você ver, por exemplo, daqui a pouco a chuva chega. Onde se proteger? E muita gente, muita muvuca, muita gente perto, ainda mais nessa epidemia que está tendo aí. Em vez de investir mais em, eu acho assim, em saúde, igual as outras cidades estão fazendo, o prefeito resolveu agora fazer essa reforma no terminal. Eu acho isso necessário agora, no momento que a gente está. Vamos ver como fica o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista e região. Pancadas de chuva à tarde, com possibilidade de chuva à noite, em Vitória da Conquista. As temperaturas na cidade variam entre 19 e 29 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Em Tremedal, céu nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Possibilidade de chuva também em Cândido Sales, a mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. Em Aracatu, céu parcialmente nublado, temperaturas entre 22 e 32 graus. No próximo bloco, o boletim com as últimas informações da Covid-19, aqui em Vitória da Conquista. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. O Ministério da Saúde convoca para a vacinação contra a febre amarela todas as pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade, priorizando quem mora ou pretende viajar para locais com circulação do vírus. A febre amarela pode matar, mas pode ser evitada com a vacina que é gratuita, segura e eficaz. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Se está grávida ou tem 60 anos ou mais, procure orientação do Serviço de Saúde. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Estamos de volta com o ESB Notícias. Vamos agora ao boletim da Covid-19, aqui em Vitória da Conquista. Já são 271 casos notificados, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, até às 17 horas de ontem. Foram confirmados 7 casos, dos quais 5 confirmações pelo LACEN estadual e 2 por laboratório privado. Outros 144 casos suspeitos foram descartados laboratorialmente e 5 por vínculo epidemiológico. 77 aguardam resultado laboratorial e 38. 38 ainda aguardam a coleta da amostra. E o Banco de Sangue de Vitória da Conquista está precisando de doadores para ampliar o estoque. Tiago Henrique traz as informações. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Fundação Emoba registra em toda a Bahia uma queda considerável no número de candidatos à doação de sangue. Essa sala andava cheia. Hoje está sim, vazia. Com isso, o estoque da emoba de Vitória da Conquista está em nível crítico para praticamente todos os tipos sanguíneos, com fator RH negativo. As pessoas estão com receio de doar justamente por ser num hospital. Então a gente tem essa dificuldade. Mas aqui nós estamos, assim, aptos a atender vocês, porque nós temos a segurança, porque estamos afastados da emergência. Na verdade, a emoba fica num local, a emergência fica do outro lado do hospital. Então, assim, o doador em si, ele não vai correr risco de adquirir o coronavírus fazendo uma doação de sangue, né? Para aumentar a segurança dos doadores e funcionários, a emoba adotou uma série de medidas, evitando aglomerações e higienizando com mais frequência os locais. Os profissionais aqui estão em rotatividade, né? Não ficam dois, três num espaço só. Respeita-se o espaço de um metro, né? Que é o que é preconizado. O auxiliar de higienização, né? Isso faz a limpeza em todos os setores, né? De hora em hora, para manter, assim, sempre tudo muito limpo, com álcool. Então a gente tem que estar sempre empenhado nesse sentido de estar garantindo essa segurança para o doador. Com a queda nas doações de sangue devido ao isolamento social, a emoba de Vitória da Conquista adotou o agendamento com hora marcada. Dois voluntários são atendidos a cada 15 minutos, evitando aglomerações. Os interessados em doar sangue com hora marcada podem preencher o formulário disponível no site da Emoba. Quem preferir, pode enviar um e-mail para oramarcada.emoba.ba.gov.br ou agendar pelo telefone 77-3229-2445. O doador precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Esse agendamento é por hora marcada, onde você pode ligar no 77-3229-2445 e agendar a sua doação. A gente consegue atender até duas pessoas em um período de 15 minutos. Então, assim, só está fazendo mesmo por hora marcada. Se você tem interesse em fazer um pré-agendamento, você pode estar entrando no site da Emoba, fazer esse pré-agendamento. E, posteriormente, você vai ser contactado pela gente para confirmar se realmente vem doar naquele horário que você pré-agendou. Rosânia atendeu ao chamado. A cabeleireira agendou e veio fazer a sua doação de sangue. É importante, acredito que, para todos, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo, e faço um apelo a todos que podem doar, que venham para cá para fazer essa doação, que é muito importante. A demanda de sangue não para. A assistente social alerta que, mesmo diante da pandemia, procedimentos de emergência continuam e muitas pessoas precisam do tratamento com hemocomponentes para sobreviver. Não é somente o coronavírus que vai gerar um óbito, mas também temos outras enfermidades. Temos a dengue, temos o acidente de trânsito, temos as cirurgias que necessitam de sangue. E se o número de doações cair, muitas vidas vão ser perdidas também por outras enfermidades. Então, você não pode deixar, a gente não pode deixar que o nosso estoque é abaixo, porque é algo que vai beneficiar toda a sociedade. Hoje, você é uma pessoa saudável, mas amanhã você pode precisar de uma bolsa de sangue também. E mais um vídeo enviado direto de Portugal à psicóloga e professora da UESB, Mona Lisa Barros, fala hoje sobre uma questão difícil, mas sobre o luto nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Confira. Eu vou falar sobre o Covid e o luto. Uma grande teórica da área da psicologia e que estuda a morte, a Elizabeth Gilbert Ross, ela propõe que todo luto tem cinco fases. A primeira dela é a negação. Por que eu estou falando da Covid e do luto? Estou querendo dizer que todo mundo vai morrer? Não. Bom, de jeito nenhum. Mas a vida que a gente tinha como era antes, morreu. A forma como a gente estava tratando o planeta precisa morrer. E a presença da pandemia impôs a gente uma série de perdas que, no primeiro momento, produziu a primeira fase do luto, que foi a negação. E é muito importante falar sobre a negação, porque quando a gente não aguenta uma notícia, é melhor a gente fingir que ela não é tão grave assim. O problema é que essa fase de negação, dessa primeira fase, ela pode ser mais lenta ou mais demorada. Eu acho que no nosso país tem sido muito demorada. Depois da negação vem a raiva. Não vou perder tudo. Não vou perder. Não vou ficar nessa. São várias pessoas esperneando de forma bastante infantil, inclusive. Diferente do comportamento de pessoas mais adultas. A terceira fase, a negociação. Ah, então reabre o comércio, porque eu preciso ganhar o meu dinheiro. Mesmo que morra seis ou sete mil, paciência. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Quarta fase, a depressão. É quando você realmente percebe que você perdeu. Mas é nessa fase também que a gente pode reconstruir uma forma de viver em sociedade diferente. Vem a depressão e com essa percepção das perdas, a falta, a ausência, a construção de substitutos, a criatividade de novas formas de nos relacionarmos, de exercermos a nossa profissão, de estarmos em contato com os demais. Então, a aceitação. E aí, na aceitação, que a gente elabora esse luto, a gente tem condição de sair muito mais forte. Eu espero que a gente não perca essa oportunidade. Essa é uma oportunidade que todos os países estão tendo neste momento de poder reconstruir a forma como os governantes lidam com seus governados, dos cidadãos entre si, da família, do grupo mais próximo, que é o que está em casa. Como é que a gente está construindo essa travessia? Eu acho que tem uma guerra tão grande de narrativa que o Brasil está parado na negação. E continua havendo pessoas negando a gravidade da situação, vivendo de uma forma bastante patológica o luto que essa pandemia nos impõe. Eu queria falar sobre essas cinco fases para que você localize. Em que fase você está? Como é que está sendo a construção e a organização da sua vida nesse período? Você está vivendo esse período ou esperando abrir as portas para voltar a viver? O que você tem construído que pode fazer diferença na sua vida quando as portas se abrirem novamente? O luto existe para que a gente possa ultrapassar essa dor e construirmos uma outra coisa após essa ponte ser atravessada. Pense bem o que você tem construído de novo que pode levar para o resto da sua vida. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à professora Monalisa Barros, que está direto de Portugal, enviando esses vídeos diariamente para a gente. É importante a gente ficar conhecendo e conhecendo um pouco a realidade de outro país, acertando com os erros, aprendendo, melhor dizendo, com os erros e com os acertos deles. E o SB Notícias fica por aqui. Para você rever os nossos telejornais, basta acessar o nosso canal do YouTube. Não se esqueça, fique em casa. Até a próxima edição. Baiana, baiano, índio branco, mestiço, negro. Conjiga, com graça, na raça. Que acorda, trabalha. De nascença, de coração. De exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva, do gueto, da pista. Com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia. Aqui é respeito.